É verdade, o efetivo da Romu, equipe especializada da Guarda Civil Municipal de Santa Cruz do Caparibe, conduziu para a Delegacia de Polícia Civil o ex-presidiário Antônio Santos de Assis, vulgo-nego, de 31 anos de idade, que já tem várias passagens pela polícia, acusado de tráfico de drogas. Segundo informações, esse elemento invadiu a casa de um cidadão identificado como Cosmo Oliveira da Silva, de 56 anos de idade, que é pedreiro natural de Alagoas e mora na rua Vera Cruz, no bairro São Cristóvão, aqui na terra das confecções. O fato é que esse elemento foi detido com uma televisão, televisão que foi subtraída da casa do pedreiro. Tempos atrás, esse elemento já assaltou o referido pedreiro. Aqui na Delegacia, eu vou conversar com o cidadão Cosmo. Ô cidadão, como foi que tudo aconteceu? Quando eu cheguei na residência, o carro de mão estava na porta, minha porta estava encostada, que eu não deixo encostada, deixo sempre na chave, que eu olho para o telhado, telhado, destrelhado, a porta. Eu olho para frente e ele estava lá enrolando a televisão de pano, não só de uma mulher que estava lá estendida. Eu saio correndo atrás dele, peguemos ele, mas as outras coisas já estavam do lado de fora, né? Bomba, um bocado de coisa lá, maquita, furadeira, um bocado de coisa, bujão. E a televisão não presta mais não, porque ele jogou no chão, quebrou a televisão, não presta mais não. E a porta também ele quebrou com a marreta, depois que ele entrou, né? Quebrou com a marreta. Aí está lá a porta quebrada, o telhado destrelhado. Estava bagunçado. A casa estava virada de pé a ponta. Inicialmente ele entrou por onde na casa? No telhado. Por cima do telhado. O bicho é periculoso. E da outra vez eu vim reconhecê-lo agora porque eu vi ele frente à frente. Porque foi ele que me assaltou da outra vez na porta do bicho. Faz quanto tempo que ele praticou o assalto? Eu acho que tem uns 4, 5 meses. Ele assaltou o senhor e depois voltou agora para praticar o arrombamento? Estava ele e outro no dia do assalto. Todos os dias com a faca na mão. Aí eu não podia fazer nada, porque eu estava desarmado, né? E sozinho. Eu vim até do colégio, porque eu estava reformando o colégio ali. Aí quando eu fui entrando, ele foi lutando a faca na mão. Eu estava pedindo o celular e lutando a faca na minha barriga. Se você não me der, eu vou furar a sua barriga. Rapaz, logo na minha barriguinha, né? Elemento agressivo, né? Periculoso, periculoso. Então eu estou ator de hoje, não foi só um não. Agora estava só ele, mas da outra vez tinha dois. Dessa vez, além de arrombar a casa, ele quebrou vários objetos da casa, né? Quebrou televisão, quebrou a porta, quebrou um bocado de coisa. Sofá e virou para cima. É desaforado, né? É desaforado, o cabelo desaforado. Capa de pé. Inclusive, ele conversando aqui com a gente, ele falou que já tem duas passagens pela polícia por tráfico de drogas. É, isso aí eu não... como é que se diz? Eu não conheço, né? Porque eu não conheço ele. Mas na rua o pessoal sempre diz que ele é um... É periculoso, assim, negócio de tráfico dessas coisas. Ele usa, é usuário, né? É usuário de drogas. O senhor é pedreiro, mas é de outro lugar, não é daqui de Santa Cruz? Não, sou de Maceió. Eu vim para aqui para reformar o colégio e daí fiquei trabalhando com o Rocha, fiquei trabalhando com o pessoal aí, com o menino do Bal, o Pelé, essas coisas aí. Aí agora... Mas já estou desgostou, já estou querendo voltar. Porque desse jeito... Está querendo voltar para Alagoas? Não é. Porque aqui desse jeito não é... É difícil, né? É difícil demais ficar desse jeito. Cidadão, trabalhar no pesado durante todo o dia, chegar em casa e ser vítima de uma situação dessa. Não, rapaz, é um negócio do nada. É terrível. E a sorte que eu estava eu e mais dois ajudantes, né? Aí a gente conseguiu pegar ele. Se fosse eu sozinho, não tinha pego. Eu já, com cinquenta e poucos anos, ele novo, corria mais na frente. O menino foi que é mais novo do que eu, correu e pegou. Mas tá bom. Já foi pego, né? Vamos ver o que a causa disso faz, né? A população ajudou o senhor a segurar o elemento? Ajudou, ajudou. O interessante é que a equipe da Romux chegou na hora e ele agora está nas mãos da Guarda Civil Municipal de Santa Cruz. Graças a Deus, né? Porque ele passa um bom tempo sem aparecer na rua. O cidadão, a gente observa que é um elemento que é nocivo à sociedade, oferece risco ao cidadão de bem. Pois é. Eles podem ficar, fazer mal a gente. Se a gente fizer mal a ele, a gente pode até ser preso, né? É. Esse é o problema. Aí não... A gente só corre risco à toa, direto. Para que o elemento seja punido na forma da lei e saia do convívio da sociedade. Da sociedade, exatamente. Porque ele nunca mais ótimo. O bom seria isso, né? Que fosse um presídio de bem longe. Após conversar com o cidadão que foi vítima desse elemento, vou conversar aqui com o 01, do efetivo da Romux. Elemento já com passagens pela polícia, né, Guerreiro? Isso, o elemento tem várias passagens pela polícia, pela polícia, por tráfico, né? Por furto. E mais uma vez aí está voltando por furto. O fato que chama a atenção é que ele foi agarrado pela população e vocês chegaram no momento em que ele estava sendo linchado pelos populares. Isso, a gente estava em Honda, quando passou um popular em moto e falou com o 10, né? O GCM 10 dizendo que, ó, está sendo um pessoal ali, está agredindo, um ladrão ali foi pego. De pronto, a gente puxou a viatura para o local. Quando chegou lá, ele estava sendo agredido. Mas, de imediato, a população soltou, né? Conseguimos pegar ele, o furto, né, a televisão que ele tinha furtado. E, dentro das suas ações, trouxemos aqui para a Depor. Nessa ação criminosa, ele estava sozinho? Estava, estava só. Ele entrou na casa da vítima pelo telhado, né? Saiu pegando televisão, pegando vários pertences, juntando. Quando ele foi arrombar a porta para passar com a televisão, a vizinhança já estava esperando. Nesse caso, qual o crime atribuído ao elemento? É o furto, né? Fragante. O fragante dele foi em furto. O delegado está fazendo as ouvidas ali para tomar as medidas cabíveis. Inclusive, a televisão furtada foi conduzida para a delegacia juntamente com o acusado. Isso, isso. A televisão furtada está aqui. Foi apresentada na Depor. O nome do efetivo na ocorrência? O nome do efetivo na ocorrência é o 01, o 10 e o 13. Muito obrigado pelas informações e boa sorte. Nós que agradecemos pela colaboração de todos os populares, né? Vocês, a atenção que a imprensa sempre nos dá e a nossa população de Santa Cruz. E estamos aqui para somar, né? O camburão preto da Romulo está gerando na alta. É, eu sempre digo. Eu sempre digo. Quando a barca preta passa, a gente mostra o nosso serviço. Então, tá aí. As informações em relação a essa ocorrência, conduzido para a delegacia de Polícia Civil, aqui em Santa Cruz, do Capibaribe. Com imagens de Ademilton Silva e Heloísa Saraiva, J. Lima, o comunicador da verdade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.